Esse é eu e o Stallone Santos, moleque é flecha preta o Belgão Bota a palma na mão na chão Bota a palma na chão A palma na chão, a palma na chão Bota a palma na chão шso égruppo, juga com o bowel,repo Correu, a Incredible táchamo Correu acumbo, mas trabalha com o состояниi Correu acumbo, toca machu Gamo Correu acumbo, psiqui Correu acumbo Correu acumbo Correu acumbo, Correu acumbo Correu acumbo, soy ag работу Correu acumbo, pyro acumbo Correu acumbo Abertura